Nesse vídeo eu vou te ensinar como ser um destaque no seu primeiro mês de assessoria de investimentos. Meu nome é Bruno Ramassini e aqui eu ensino assessores de investimentos a terem sucesso captando acima de 2 milhões por mês de clientes de investimentos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para pegar todos os vídeos que vão sair aqui e dá o like para dar aquela força e aquela moral. E esse vídeo aqui ele é especialmente para você que está no primeiro mês ou de repente nos primeiros meses de assessoria de investimentos ou vai entrar agora nesse primeiro mês. Por que é importante você ter um destaque, você ter um sucesso desde o comecinho da sua carreira? Porque quanto mais destaque você tiver, quanto melhor, quanto mais acima da média você for, primeiro, mais dinheiro no seu bolso você vai colocar. Pois essa é uma profissão comissionada. Quanto mais resultado você tem, mais você ganha. E a mágica da assessoria de investimentos é, se você botar para quebrar logo no primeiro mês, você vai ganhar muito dinheiro logo no primeiro mês. Então, é de seu total interesse você começar com tudo. Segundo, você vai ser também mais valorizado pelo escritório de investimentos. Eles vão olhar para você e vão ver mais potencial. E normalmente, quando ele vê mais potencial em um assessor, o escritório tende a ajudar mais, seja com repasse maior, um cliente a mais, uma ajuda, um apoio maior. Então, você se destacar desde o começo vai fazer você ter uma série de benefícios na profissão do assessor de investimentos. E se você assistir esse vídeo e levar a sério as dicas fundamentais que eu vou te dar aqui, você vai ser muito acima da média. Porque a média na assessoria de investimentos entra completamente perdida. Eles não estão vendo esse vídeo. Eles não estão vendo essa dica. Eles vão chegar, ó, completamente perdidos. Por isso que o resultado deles vai ser tão baixo no começo e muitos nem vão dar certo na assessoria de investimentos. Então, vamos lá para as dicas. Primeiro de tudo, você não pode entrar absolutamente perdido como esses colegas que eu acabei de falar. Pessoal, quando eu comecei na assessoria de investimentos lá em 2017, não tinha nenhuma informação sobre. Hoje, você tem a possibilidade, deixa eu fazer um jabazinho aqui do meu canal, mas tem mais de 1.100 vídeos aqui nesse canal do YouTube. Você pode maratonar, e aí a minha dica é, você deveria maratonar as centenas de vídeos que eu tenho aqui antes mesmo de começar na profissão. Por quê? Porque você vai ter uma noção muito forte do que é a assessoria. E muita gente nem faz esse mínimo dever de casa. O cara não pesquisa sobre a profissão. Aí ele entra na profissão sem saber direito como funciona e fica cornetando o escritório, perguntando coisas muito básicas. Ah, como é a profissão? Ah, como eu posso captar cliente? Ah, como funciona isso? Como funciona aquilo? Isso faz ele ter um resultado mais fraco e isso enche a paciência também do escritório, que vai pensar assim, pô, ele podia estar procurando, se informando aqui, ele quer que eu ensine ele sobre a profissão. Pessoal, o escritório até vai fazer isso também, pode te ajudar com isso. Agora, você tem aqui muita informação, muito conteúdo para te ajudar, como você já está absorvendo esse vídeo que eu estou fazendo. Mas não pare nele. Tem muitos vídeos aqui no canal para você manatonar, para você aprender, para você se informar sobre a profissão. E ela, por si só, vai fazer você começar. Imagina só, você e um coleguinha começando. Você já assistiu aqui o canal, você já entendeu como é a profissão, como ela funciona, como é a remuneração, você já tem uma base ali de como captar clientes, como atender clientes, você já sabe tudo isso. O outro coleguinha que não viu nada, ele vai chegar perdido. E aí, você vai ter uma performance naturalmente muito maior que a dele. Outro erro que muitos cometem na profissão, achar que é o Warren Buffett, muito assessor de investimentos, chega já falando que é o monstrão do mercado, que os trades dele são incríveis, que ele sabe muito de investimento. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém que não trabalha na área financeira há alguns anos, sabe alguma coisa de investimentos. Qualquer um, seja o cara youtuber, o que quer que seja, ele não trabalhou com investimentos, ele não trabalhou de fato na área, ele é uma pessoa que não tem conhecimento sobre investimentos. Pode ter certeza. Se você não tem essa certeza, quando você se tornar assessor e passar alguns anos, você vai entender cada vez mais. Quanto mais tempo a pessoa tem de carreira dentro do mercado financeiro, pode pegar aí vídeos do Luiz Osto Berger, por exemplo, que é o maior gestor do Brasil. Você vai ver que é um cara muito humilde, porque quanto mais experiência em mercado a gente tem, mais humilde a gente fica. Gente que não é humilde não sobrevive com investimento. Porque a bolsa vai vir lá, o mercado vai vir lá e pum, vai te deixar de joelhos. Então, atrapalha muito o assessor começar na carreira e achar que ele sabe tudo de mercado, ou que ele sabe bastante de mercado. Não. Entra humilde, dica, entra humilde, fala, ó, eu passei aqui na prova, tem um corde aqui bonitinho, mas eu estou muito para aprender ainda, eu preciso da ajuda de vocês para aprender. Entra desse jeito no mercado, com muita humildade, sempre estudando, que é isso que vai fazer você ter um resultado acima da média. Por incrível que pareça, você achar que sabe de mercado, vai tirar quase sua chance de você ser bem sucedido neste mercado. Por quê? Na carreira de agente autônomo de investimentos, de assessor de investimentos, o começo da carreira, ele é 100% comercial. E ao longo do tempo, ele vai ficando mais de investimentos. Por quê? Porque a gente tem que captar os nossos próprios clientes. Então, no dia 1, você não tem nenhum cliente, você não tem que perder tempo olhando o mercado, você tem que perder tempo buscando o seu primeiro cliente. Depois que você tem um cliente, você vai ser 99% comercial e 1% investimentos, né? 1% você vai ser de fato o assessor de investimentos. Aí você consegue ser o segundo cliente, 98% comercial, 2% investimentos. Até você ter uma base de clientes, uma carteira de clientes bacana, que você vai gastar a maior parte do seu tempo, aí sim, fazendo o gostoso que a gente quer fazer, analisando o portfólio, olhando o mercado, fazendo comparações, e ainda vai sobrar um pouquinho para comercial, que é o dia a dia com cliente de investimentos. O nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é passar o dia falando com o cliente, orientando ele a investir melhor. Mas, para isso, você precisa prospectar. Então, o assessor de investimentos acima da média, aquele que tem resultado desde o começo, é aquele que já começa sabendo sobre como prospectar clientes, e executando, indo para cima, ligando muito, fazendo palestras e eventos, fazendo redes sociais, usando todas as ferramentas que tem em suas mãos, para captar os clientes de investimentos. E depois, sim, com uma carteira de clientes bacana, você vai começar a ver só investimentos, e menos prospecção de clientes. Então, se você quiser ser um destaque logo no começo, você precisa passar do dia todo prospectando clientes de investimento. A cada hora que você não está prospectando, você está perdendo um potencial no começo da sua carreira de assessor. E se você pegar bem firme, principalmente nos primeiros meses, rapidinho você vai evoluir na carreira, e rapidinho você vai encher o bolso de dinheiro, que é o que todo mundo precisa para ser um assessor cada vez melhor. Você que chegou até o final desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, e me conta aqui embaixo quem é você, e quando você começou, ou vai começar na assessoria de investimentos. E aí